Olá, você está aqui no canal Arquivo Games e hoje nós vamos fazer aqui mais um capítulo de LEGO Indiana Jones. Hoje nós vamos fazer aqui o capítulo 5, perseguindo a arca. No último capítulo, no capítulo anterior, eles roubaram a arca do Indiana Jones. Eles acharam a arca e roubaram deles. Agora eles vão atrás da arca de novo. Vamos lá, Balancing Game, para aí que interessa. Hum, está só observando. Ih, olha lá, está armado. Está olhando aí. Deixa eu ver também. Aí vai olhar lá, ó. Ai, Marco. Não sai dedo. Aí, acertou. Ih, ó. Pegou também. Vambora. Onde é que escorregou? Ô, o cara está atirando aqui, ó. Está esperto. Uh, girou. Passando, Michael Jackson. Ó, um tirambaço. Isso aqui é para pôr em algum lugar. Acertamos lá, vamos pegar o coração, né? Vamos pegar o coração, né? Ah, vamos pegar o coração, né? Ó, o Indiana Jones está bom de mira, hein? Vamos voltar para cá. Ah, lá em cima, lá, ó. Onde está o moto azulzinho, né? Opa. Montão o gnaste. Vamos pegar as pecinhas aqui, para depois a gente... Vamos pegar as pecinhas aqui, para depois a gente... A gente comprar o personagem, né? Tem que comprar o personagem. Aqui o gnaste, ou o gnaste? Ah, no mínimo, vai pegar isso aqui. B ou X, né? Só pode ser aqui. Bom, agora é com ela, né? B ou X, né? Só pode ser aqui. Bom, agora é com ela, né? Ah, tem que ter uma pá. Pá é por aqui, ó. Aqui, ó. Vai ter um negócio para desenterrar aqui. Vamos aproveitar. Aqui, mais... Aqui, mais... Outro... Aqui não dá para coisar, não. Aqui não tem como, não. Aqui, mais ou menos... Não dá para coisar. Aqui, mais ou menos. Não dá para coisar aqui. Ah, não dá para coisar aqui. É assim mesmo. Vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. isso aqui eu vou colocar em algum lugar agora eu não sei aonde vai colocar isso aí, cara ah, ele é em cima mas como é que vai subir lá? vamos ver se tem alguma coisa que passa deve ser para entrar ali, aí deve subir mas aí não tem, precisa de um personagem que tenha uma bazuca, explosivo, alguma coisa aí aqui eu não consigo entrar só no modo livre vamos destruindo, vamos destruindo, vamos destruindo se puder destruir aqui, a gente destrói né vamos ver se subir lá, porque tem que ver aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui opa, pegamos o primeiro minikit o que é isso aqui? ah, aqui tem que completar o trilho tem que completar o trilho aqui eita, nós tem mais aí né deve estar por aqui né mais uma parra chave de fenda é a Kondiana mais um mal para desenterrar hum hum, apareceu em algum lugar hein ah, aqui eu já sei o que é que é a carrinha ah, aqui é só personagem pequeno, não tem só no modo livre ah, mais um trilho aqui ó ah, mais um trilho aqui ó ah, mais um trilho aqui ó deve ser para empurrar até lá no outro lado ó falta mais um temos que consertar ó tem que consertar ó hehehe acertar de novo aí o índio, estragou de novo Não vai Eu vou ficar por aqui mesmo Ah, aqui ó Desenterrar aqui Aí é o terceiro trilho aí Vamos lá Tem um soldadinho lá em cima, lá no morro Aí Já vi que lá em cima é o fecho Da saída aqui Ah, tem aqui em cima Ah, um minikit lá Eita Ih, não vai Ah, já vi só o personagem pequeno, vai lá Ó, mais um baúzinho Tamo quase completando a barrinha, hein Quase ficando tudo amarelinha, hein Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui De brinde pra nós Vamos ver se tem mais Vamos lá pra cima Não dá pra colocar essa caixa vermelha, não dá porque não tem como abrir lá Não, não tem como passar lá pro outro lado Só no modo livre Vai lá, hein Porra, carrinho Porra, trenzinho Montou aqui Montou aqui Aqui tem que ser dois Ih, vem aqui Dá uma parazada nele Vamos ver se tem que tem aqui Nada, nada Só pecinha mesmo Tamo quase fechando, hein Bom, aqui já acabou Vamos pro próximo Aêêêêê Já fizemos sempre o filhado das peças O que é que tem aqui? Sai da frente gente! Tem que pegar o chapéu dele E lá vai vir um guardinha Vai vir lá em cima Sai da frente gente! Sai da frente gente! A gente com a metalhadora aí Aterrorizando Eu já abri a porta Tem alguma coisa aqui? Não Não, não Aqui, tinha um negócio pra subir aqui Ah, é só a pecinha O índio já tá na frente, atrapalha Eu já sei, eu tenho que ir lá pro outro lado Já pulou soldado aqui, ó Acertei a orelha dele já Tem outro, pulou outro Acertei também ele O índio tá pelejando pro lado, mas não consegue não Vamos Vamos Vou arrebentar o portão Cara chato Vamos 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 O que que tem que fazer? Ah, já sei, é o carro, agora é o caminhão Vamos lá Ô caramba, hein Aeeeeee Pegamos mais um Tem uma coisa aqui, é só pecinha, né Como aqui tá perigoso, toda hora esse soldado não caba não Ah, deu pra eu pegar bastante pecinha, né Vamos embora pra próxima fase, aqui não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Já vi que tem um miniquete lá em cima Ah, vai ser pra abrir o portal Aqui é o que? Uma coisa de peso, o que eu saiba é Ah, vai ser pra colocar o carro lá Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui Interessante Interessante Nada Mapa Mais pecinha Isso aqui, isso aqui é o que? Ah, rapaz Aqui ó, vamos nos enterrar aqui Opa, apareceu uma chave ali Descobri pra onde que ela é, né Aquilo lá deve ser alguma coisa Aqui ó, já vi a setinha Aqui ó, já vi a setinha Vamos lá, vamos lá Onde que essa chave vai Onde que essa chave vai Ah, eu acho que ela é a setinha Ah, acho que eu já sei ali Já vi o negócio ali ó Pegá-la lá Onde que ela pega? Pá, tem bastante aí Já vi o que que é isso aí Tem que atacar a chave lá Tem que ser ela Colocar a chave aqui Vamos ver que tem um negócio no meio da corda lá Tem um trava-corda, mano Aí, aqui Ah, aqui o negócio vai abrir o portão lá Segundo Pronto, abri o portão Agora vamos Agora vamos botar aquele caminhão lá Naquele negócio de peso, né Que eu acho que é, né Ah, e aqui os soldados sumiram Tá tranquilo Aqui tem que ser o índio Que ela pula mais alto Oh, caramba Peguei Isso aí, é só pular Eu achando que tinha que sair o carro Pra ela ir lá em cima Beleza Ah, não Aqui, ó Ainda tem lá o portão Vamos passar aqui Fazendo a limpa Ah, não tá mais capa Ah, aqui eu vou precisar da pá Já vi tudo, ó Ah lá, tem que ir lá buscar pá Pela andar de barco Pela andar de barco Tem que precisar usar pá Como remo Esse caminhãozinho Esse caminhãozinho eu não pego mais, né Porque ele Ele fica ali Ó Tem que derrubar tudo Sumir tudo Aê Pegar mais um miniquid Vamos roubar tudo Que tá aqui Nossa senhora Ixi Oh, bastante Caramba Mano, daqui a pouco eu faço 100 mil Vambora Vambora Vambora, vambora Acabou tudo aqui Ah, tem lá, ó Ah, mas já vi que aqui não vai dar pra pegar não Vai não É só com quem tem explosivo Aquela bazuca Vamos, 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 vamos pro próximo Segue o baile Opa Oh, vem um ali Ah, não vem não Ah, tem um círculo ali, ó Caraca Caraca, deu peça pra caramba, hein Caraca, deu peça pra caramba, hein Vamos, vai desenterrar aqui Caixa azul Onde vai pôr essa caixa azul aí? Essa madeirinha não destrói não Mas barril destrói Ah lá em cima certinho Tem mais Aqui não destrói Também não destrói Tem uma cabana aqui Quebrar tudo que tem nessa cabana Opa, opa Não está perdendo Caraca Pegar uma pecinha pra caramba Olha, 98 mil Ah vai, 100 mil Faz sim Chegar aqui Olha lá Ah, apareceu mais uma caixa Ih, mas são 3 caixas Onde está a outra? Ela está aqui embaixo Ela está aqui embaixo Caraca, 101 mil já Poxa, mas dá pra comprar personagem Ih, essa aqui não destrói não Comprar uns 4, 5 pessoal Mais, né Se der pra comprar Lá eu vou comprar Tem habilidade também, né Ué Ué Festival de pecinha Acho que eu devo ter que entrar naquele avião lá Vai entrar pra algum lugar Ah, aqui o outro A caixinha azul Pra completar lá Ah, o índio está tretando com o cara lá dentro daquele Daquele círculo lá Ah, esse aqui o índio tem que consertar Deixa eu ver se ele ainda Será que ele ainda está com aquela chave Tá Chavinha de fenda lá Tem que entrar Pô, se eu não tivesse Eu não ia pegar não Porque até agora eu não vi chave de fenda aqui Também que eu entrei nessa fase aqui Com chave de fenda com ele Vamos lá Agora o terceiro A caixa Vamos montar Deve ser minikit Ah, aqui eu vou montar também Agora eu não vou montar Ah Virou minikit Opa Mais um minikit Não, esse aqui não destrói não Pega essa bigorna aí Põe em algum lugar Ah, ele machuca a mão dele Ele perde uma vena Ó Opa, entrou Soldado aí Tem que dar esse saltinho assim Ih, esse aqui não morre não Ainda desmocha não Ainda perde a azulzinha ainda Sai fora daí que ele não vem não Vai lá, a gente conserta isso aí Isso aí O que tem que fazer agora? Vamos destruir esse caminhão aí Não Acho que agora nós temos que entrar naquele avião Vamos ver se aqui dá Ah, dá E aí Não decora não, né Ah, ele atira Caraca, ele destrói tudo É um 360 aqui Nem assim ele morre, cara Cara chato Ah, aqui Ah, aqui O roxinho Vamos ver se apareceu alguma coisa Destruir Ah, aqui o caminhão virou Ah, o caminhão virou uma bigorna Ele, ó Os restos Os restinhos dele Vamos lá Vamos lá Ele vai dar um sogro no saco Aê Só tem uma agora Opa, vem mais um caminhão pra gente destruir Eita, eu vou Sai daí Sai daí Entra no Só destruir o caminhão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Aê Pegou ele Olha o caminhão ali passando Entra, entra, entra Agora a perseguição de Ih, agora a perseguição de caminhão Agora tem que falar Porque fica da musiquinha A musiquinha entra mesmo Eu tendo cancelado lá Tem que falar Pra não dar direitos autorais E vamos seguindo no caminhão Aê Aê O pau vai comer aqui em cima Aqui O motorista saiu Ah, ele motorista sai Ele entra Tem que apertar o ar pra acelerar Vamos lá Acelerando Ele sai Aí ele pula sozinho Não pulei não Vai vir um soldadinho Outro Me pegar Cadê o terceiro Pula o terceiro Vai pular não Olha lá Olha lá Olha lá O motorista lá Vamos Mais um Acelera Acelera Agora Olha aí Esputa em cima De caminhão Olha lá Pulou lá Olha lá O minikit lá Vai lá A gente Pega o minikit Aê Garoto Vambora Segue o caminhão Tem mais caminhão Caramba Caramba Agora Tem a arca Lá Isso aí Vem mais Fechou o índio Lá Não Fechou o índio Sopapo Vai vir o motorista Agora Nós vamos lá Acelera De novo E Os Pilantra Ali Caramba 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 A arca Eita Nós Pegamos a arca Que isso Falou até beijo Até beijo O índio Só quer saber Dormir Ah Submarino Lá Bateu na porta Cara Desmaiou A arca Aquele Interno Branco Ó Vão roubar a arca De novo Deles Ah Subiu De marina Ó De novo Vai atrás da arca Tem que ser da arca perdida Não Tinha que ser da arca roubada Conquista bloqueada Isso aí Isso aí Gente Ó 100% Nas pecinhas Ó Bastante Ó Maravilha Vamos ver quantos mini kit Nós pegamos Não contei Não 1 2 3 4 5 6 6 mini kit Bom gente Valeu galera Quem ficou até aí Lembrando sempre Quem não é inscrito Se inscreva aí no canal Deixe seu like Compartilhe Com os amigos Quem tem interesse Se gosta de Lego E comenta alguma coisa aí Eu sempre respondo Valeu Pra quem ficou até o final Muitíssimo Obrigado Contribui Bastante Com o canal Contribui Pra subir Esse vídeo No Youtube E trazer mais Pessoas aqui Pra dentro A minha ajuda São vocês Que assistem o vídeo Que ajuda Na retenção Que deixa o like Que comenta aí Valeu gente Meu muito obrigado Pra quem Tá inscrito Meu muito obrigado Quem Assistiu até aqui E vai aparecer mais Vão aparecer mais Vídeos aí pra vocês Outras gameplay Quem não assistiu aí Continue no canal Valeu gente Muito obrigado Muito obrigado E até a próxima Gameplay Tchau Tchau Obrigado.